Como é que é pessoal? Eu sou o RedSoul e sejam bem-vindos de volta a Amber's Call. Já sabem, vamos para o oceano. Esperar que nada de mal corra neste jogo. Eu espero que o oceano seja... Ok. Estamos num barquinho, não posso olhar para trás, isso está muito foda. Isto não me deixa agradável. Aí eu posso virar, não sei para onde é que estou a fim. Uma luzinha, luz verde deve ser bom. Será? Pode ser que sim, acredito que sim. Eu aqui não sei o que é que poderá aqui acontecer. É para apanhar? Ok. Supostamente tenho que apanhar mais, é isso? Está ali uma coisa. Não sei se... Esta luz é diferente da outra. Ou não. Ou não. Está ali a luz. Ok. Estou a ouvir as águas muito caras. Eu não consigo ligar esta merda. Como é que esta merda se liga? Pois, já está. Eu não sei como é que liguei esta merda, mas liguei. Eu vi aqui um tubarão a passar. Ou um tubarão, ou uma lula, ou sempre que foi a marinha, ou o que quer que seja. Ou não. Ou não. Olá. Olá, como estás? Isto... Eu não sei se... Eu vou confiar. Vamos. Pode ser que seja boa ideia vir aqui para o meio das rochas. Nada de mal poderá acontecer, não é? Está quieto, pá. Só a segura. Esperamos mais uma luzinha. Está a correr demasiado bem para o meu rosto. Oh meu. Não. Caraca, então. Ei, caraca. Eu não sei. Eu não sei ligar esta merda. Eu não sei ligar esta merda. Liga-te. Porra, não é? Então. Vamos supor que ela simplesmente gritou de felicidade por me ver e em cima a uma nadar neste oceano. Tão simples quanto isso. De certeza que foi isso que aconteceu. Porque parecia-me muito amigável. Parecia-me uma criatura muito amigável. Era vermelha ou meio vermelha? Parecido. Com vermelho, uma espécie de rosa. Vamos apanhar. Eu tenho que ver como é que esta merda... Isto agora vai se desligar agora? Como é? Tenho que ver como é que esta merda se liga. Que é no rato, sim. Só que... Não sei como. Ok. Aí está. Ah, acho que já percebi. Já sei. Tenho que... Caragos de quilhem. Pá. Olha. Está ali. Está ali. Quem é que anda aí a tirar granadas? Não. 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 Deixa de estar sossegada. Já me assustaste a bocadinha. E agora mesmo? Como eu estava a dizer. Isto para... Para voltar a ligar esta merda. Tem que manter o rato carregado. Até o ponteiro ir para o verde. Para. Para com isso. Está. Não sabe ter educação por quem anda aqui. Não estou a fazer valor nenhum. O barco é que está. Se bem que eu estou a falar e não me calo. Por isso tecnicamente tens razão. Eu também acho que estou a falar. Ou não. Ou não. Ela está aqui. Aí está. Claro. Está bom. E agora? Para a frente? Eu não vejo... Ah. Vejo. Vejo sim senhor. 3. Eu acho. A seguir este falta um. Certo? Certo? Para. Para. Tenho que dar um nome. És a Soraya. Sim. Para Soraya. De te esfregares atrás de mim. Ok. Está ali uma merda. Caralho. Eu não gostava de estar nesta situação. Sinceramente. De todas as situações em que me encontrei neste jogo. Acho que esta é a pior das todas. Ou pelo menos é que eu gostava menos. Na vida real. Sem que este estava a parecer mais fácil. Simplesmente ligar o barco. Oh meu. Não consegui. Ok. Ok. Tal de qualquer coisa. Eu estava a dizer alguma coisa. Não importa. Ah. Este jogo está a parecer mais fácil do que os restantes. Mas o ambiente em si. Se fosse na vida real. Não. Não. Desculpa. Se fosse na vida real. Este era o pior. Porque. Eu não sei nadar. Para eles não se saibam. E. Quando era mais pequeno. Ia morrendo afegar. Portanto. Tenho assim. Um certo. Medo. De estar. Ok. Não posso fazer nada. Portanto. Se ponho aqui. Isto é. Isto é. Segurança. É sinal de segurança. Vamos levar para. Não sei para onde. Para um avião. Caralho. Foi a Soraya. Certamente. Foi muito rápido. Obrigado pela corneta do. Da vitória. Este foi. Como foi muito rápido. Vamos já ao vos. Abandonado. Não estou a gostar. Portanto. Ouvir. Flechar. Pescar. E de checa. É. É tipo. Confirmar. Depende do cheque. Se quiseres. Já. Já sei. Já sei. Que esta merda. Não ouço nada. Nem. Nem outro. Ok. Estes são os meus passos. Eu vou olhar aqui para o chão. Eu vou flechar. Vocês vão olhar para o chão. É que ele tem sangue E eu não me quero aproximar do sangue Portanto A minha teoria estava correta Sangue é mau Carago Vamos ouvir a tela Ok, não posso flashar, tenho só que ouvir Está fixe Está fixe Ok, então primeiro começo com o flash Chego aqui, flash, peixe sangue, vamos embora E aqui só posso ouvir Então vamos ouvir Já ouvi qualquer merda Já ouvi qualquer merda também Não ouvi nada Siga Ok Rápido, fácil, está fácil, está fácil Mais três, também é para ouvir Nada Sim Aqui também não ouvi nada Ok, meio vou já fechar a porta Porque tenho certeza que está lá alguém Aqui já sangue, ah ok, isto já foi uma mistura dos dois Portanto é para aqui Portanto é para aqui Mas Mas Já estou inteligente eu Olá 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 Ok, vamos primeiro escutar Não ouço nada Não ouço nada Não ouço nada Não ouço nada Aqui está alguém, puxar já esta merda Aqui não há sangue E aqui há sangue Isto já, 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 já sei como é que é esta merda Ok Bem, aqui há duas luzes ao fim do túnel E aqui há sangue Não ouço nada Não ouço nada E aqui eu sou Pô caralho E aí está Ah não Ah não Ah não O que é que tu estava? What the fuck? Ok Ok F*** E aí eu ouço Ok Está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Mais três, mais três, mais três, mais três, ok Usss Não ouço nada Não ouço nada What the fuck? Este fez-me mesmo desviar-me Vou para aqui Ok É só me arrasta um Eu vou Ok Aqui outra vez Ah Isto é que é o check É para aqui 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 Isto é mesmo isto andar às voltas, ok 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 Oh meu isto é esta merda nunca mais acaba Mais três É para aqui 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 Será que isto... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Agora Agora que me trilharam Eu pensava que tinha acabado o jogo Mas os vistos Há Outra coisa Não sei se será ou não Um jogo ou não Vamos ver porque eu não quero estar a Não quero estar a dizer que é um jogo E não é E é só uma catecina ou quer que seja Ah Ah o que é? O que é que se passa? Ou será só uma catecina? Ah ok Levei uns cornos Fiquei incrociente Se calhar é só uma catecina Não é um jogo Portanto ainda bem que eu o pus agora Que é para vocês verem o final deste show Achou? Faz sentido? Sim Está tudo preto Estou a ser amarrado Ou será que isto é um jogo ainda? Estou confuso neste momento Estou a ser amarrado Estou a ser amarrado Estou a ser amarrado É isso? Exas amarrado Eu vejo Estava a jogar esta merda. E vem lá alguém para me caçar. Então. Antes estou a perceber nada esta merda. Bem, tenho que aceitar o meu destino, não é? Quem quer que seja que venha aí para a porta. Deve ser os meus pais para me mandar uma castada. Para eu estar a jogar estas merdas todas. Digo eu. É a única explicação dentro deste. Porque isto, pelo que me pareceu. Eu ia falar do... Como vai então? Exatamente. Estão a abrir a porta. Quem vem lá? Eu ia falar do último jogo. Olha. Levei dois nos quartos. E pronto. Acabou-se assim. E este foi o jogo. Pronto. Este último jogo que hoje vi mesmo. O último jogo. De morcego. Foi bastante mais complexo do que os outros todos. Tinha que ouvir. Tinha que espreitar. Tinha que ter bons reflexos e fechar a porta assim como se que aparecesse. Portanto, tinha três coisas para fazer. Portanto, bastante interessante. Os outros também eram engraçados. Não vou dizer que não. Porque eram engraçados. Mas o último tinha uma mecânica mais avançada. O que é bom. Deixou melhor para o fim. Acho que posso dizer que melhor ficou para o fim. Back. Ok. Estou cá outra vez na minha. Esta parte das cassettes aqui. De televisão. E eu estar na cadeira. É engraçado. Porque lá está. Mostra aquilo que passou no final. Estar numa cadeira a jogar estes jogos. É interessante. Assustou um bocadinho. O que é bom dar mete piada para vocês que estão a ver. E para mim que vou ver mais tarde. E é um jogo que eu recomendo para quem gosta de jogos de terror. Para quem gosta de suspense. Um bocadinho dessas coisas. É um jogo interessante. Se quiserem jogar. Apesar de. A partida. Se estão a ver isto agora. Já viram os jogos todos. Mas tentei. Para ver se são mais valentes que eu. Isto foi o vídeo. Isto foi Emberskull. Muito obrigado por terem assistido. Se gostaram. Deixem o realário. E beijos-vos em breve. Sayonara.